Realizando uma megagem em um motor elétrico trifásico, utilizando uma tensão de 500 volts no megômetro, a uma temperatura de aproximadamente 45 graus Celsius. Qual o valor mínimo dessa megagem para constatar que o motor está ruim? Segunda, como calcular a resistência de um Pt100 quando ele está a uma temperatura de 30 graus, por exemplo? E gostaria muito que vocês me respondessem a essas perguntas. Quando a gente fala de resistência de isolação, do megômetro, do motor e tudo mais, eu não sei de cabeça aqui, por isso que a gente tem um material exclusivo, deixa eu ver se eu acho aqui, mas o que acontece? Deixa eu ver se eu pego aqui. Então, na verdade, a gente tem uma norma, que é a IEE 43-2000, que permite com que a gente tenha algumas características no que se diz respeito a quem? Resistência de isolamento, para ser analisada em um processo de medição e manutenção. Esse aqui é um e-book que está gratuito, além de estar com os alunos, ainda está no portal, na saladaeletrica.com.br. Tem um vídeo que ensina como... E tem um vídeo também no YouTube que ensina como amegar o motor, né? Isso. Então, a gente precisa considerar o seguinte, qual a tensão de trabalho que eu vou usar no meu motor elétrico? Primeiro, a tensão de trabalho que eu vou usar para fazer a medição de resistência de isolamento vai estar alinhada com a tensão de trabalho do motor. Motores com tensão menor que mil volts, eu vou colocar 500 volts de corrente contínua. De mil a 2.500, de 500 a mil e assim sucessivamente. O caso que foi passado, menor que mil volts. 500 volts foram aplicados. Legal. Tudo bem. Aí eu tenho aqui, ó, fator de temperatura. Eu falo assim, ó, 45 graus. 45 graus eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho o fator 1,414. Então, eu vou... Enquanto eu estou falando aqui com vocês aqui, ó, eu vou anotando aqui, ó. O fator é 1,414. A tensão de trabalho é 500 volts, como a gente observou. Daqui a pouco você vai ver aqui no meu flipchart, está tudo anotadinho aqui. O que eu faço com esses valores aqui, ó? Eu vou pegar e vou fazer a análise da performance da resistência de isolamento. Bom, isso aqui é a medição que eu tenho que... O resultado da medição que eu tenho que alcançar, tudo bem? Deixa eu pegar aqui, então, ó. O que que acontece? Anotem esses valores aí, ó. Até, com uma tensão de alimentação desse nosso motor, de até 1000 volts, colocando 500 volts lá no megômetro para fazer a medição, nós vamos possuir, por exemplo, aqui, ó, um valor de 5 a 100 mega-ohms para considerar aqui a performance ok ou não do nosso motor, aqui, entre 5 e 100 ou entre 100 e 500 para analisar a performance do nosso motor e assim por diante. Lembrando que, como a tensão do nosso motor é abaixo de 1000 volts, então eu pego essa coluna aqui, ó, tudo bem? E eu vou analisar com base nela. Imagina o seguinte, ele falou pra gente que era 500 volts aplicados. Ele falou a tensão do motor? Acho que ele só falou que era 380. Tá, 380. Então, beleza. Então, ó, 380 eu vou aplicar 1000 volts e vou receber um valor ali de resistência de isolamento que vai ser acusado no display do meu megômetro. bom, vou anotar esse valor aqui, ó, até 5, eu tô anotando aqui no meu flip chart, já vou te mostrar já, ó, até 5, aqui é entre 5 e 100, né? 5 e 100. 100 e 500. 100 e 500, depois? Acima de 500. Acima de 500. Melhor aqui. Tá. E aí eu tenho aqui, na ordem correta aqui, ó, perigoso, regular, bom e excelente. Perigoso. Ruim, né? É regular? Regular, bom e excelente. Regular. Bom. E excelente. Tá. Volta a câmera aí pra gente, Jefferson, por gentileza aí. Recapitulando, eu vou pegar o meu megômetro com base nessa tabela que vocês possuem aí, e eu vou analisar. Meu motor, ele é de 380 volts, menor do que 1000 volts de aplicação de tensão nominal. Logo, eu vou utilizar o meu motor com uma tensão, vou fazer a análise do teste do meu motor com uma tensão de 500 volts no meu megômetro. Ponto, né? O fator em função da temperatura, 1,414. E aí eu vou fazer a medição com o meu megômetro. Vamos supor, vamos supor, aqui ele é um valor em mega-ohms, tá? Esses valores todos aqui são em mega-ohms. É isso aí, né, Caio? Garante aí pra mim, mas é isso mesmo, é mega-ohms. Mega-ohms. Tá, mega-ohms. Vamos supor que o resultado da minha medição no meu megômetro, quando eu aplico 500 volts, tenha dado, por exemplo, sei lá. Deixa eu dar um valor aí, Caio. Quatro. Quatro mega-ohms. Isso. Quatro mega-ohms. Então é um valor que está no display do nosso... Eu tô nessa câmera aqui, Tona, né? Eu tô no display do nosso megômetro. Tá lá, no display do megômetro. Eu não posso pegar esse valor e já considerar na análise aqui, tá bom? Eu tenho que pegar esse valor aqui e fazer, na verdade, um cálculo com esse fator. Eu vou dividir por 1,414. É isso, né? Dividido, né? Então eu divido aqui, ó, por 1,414. Ajuda aí, hein, Caio? Eu vou dividir por 1,414. Esse valor vai dar baixíssimo, né? Esse motor tá inculto, praticamente. Tem uma calculadora aí pra gente fazer o cálculo pra ver como é que ficaria? Então, ó, o display acusou 4 mega-ohms. Vamos por assim, ó. Vamos por 40 mega-ohms pra ficar mais claro. Ó, 40 mega-ohms. Deu a minha medição, tá? E aí eu vou dividir por 1,414. Quanto que deu? 56,56. Então, eu tenho aqui, ó, 56,56 metros. A resistência, a análise que a gente vai ter aqui, na verdade, é de 56 mega. Logo, está nessa faixa aqui, ó. Eu vou, agora sim, eu trago pra essa tabela. Eu tenho essa faixa aqui de análise. Quando eu analiso aqui, eu falo, poxa, esse motor, ele está com 56 mega-ohms de resistência de isolamento, tá regular. Provavelmente eu preciso fazer alguma intervenção nele. Talvez um banho de verniz ou alguma coisa, uma manutençãozinha tem que ser feita. Se estivesse abaixo de 5 ou até 5, sei lá, né? É perigoso. Vai dar problema. Acima, aqui, ó, de 100, até 500, tá bom? Acima de 500, excelente. Tá bom? Então, só pra ficar claro aí. Beleza? Beleza?